Eu falei que... Não! Por isso que nós demoramos. Uma caixinha para pôr os presentes ali dentro de dentro. Que eu chanto a molhar. Uma caixa. Uma caixa pelão. Não, gente. Eu vou ver como é que é isso. Vai lá, Catinha. Ah, falaram que eu podia abrir, gente. Vai lá, Catinha. Vai lá, Catinha. Vai lá, Catinha. Pede um saco. Não é que ele não sou. Qualquer coisa é um sonho. Nossa, vai ter um trânsito. Até a próxima. É um travesseiro. É um ursinho. É um ursinho. É um ursinho. Aí, gente, é um ursinho. Eu não vou nem... Eu não vou nem... É um ursinho. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. É um ursinho. Foi um ursinho. Foi um ursinho. Foi um ursinho. Não, acho que ela ia for bom. Agora, sei que não é ursinho. É ursinho, é ursinho. É ursinho. É uma coruja! Alguém cantou! Amarela! Não! Tem chance? Colorida! Não! Roxa! Não! Azeitou muito muito! Ajetou muito. Ajetou muito. Não! Não! Ajetou muito. Desculpe. Mais wirla. Ative o reino. E a futura era! Estou muito feliz! A sotaque-se! Inscreva-se! Tchau! Desculpe! No tempo! Desculpe! schedule uma aula. Ityam comunica!